Toda atenção na hora da viagem de crianças e adolescentes. Elas estão sujeitas a regras específicas que passaram por algumas mudanças nos últimos anos. As regras para o embarque de menores mudaram em setembro de 2019, mas com a chegada da pandemia o número de viagens diminuiu e muita gente não sabia dessas mudanças. As regras valem para todos os tipos de transportes e as crianças ou adolescentes sem os documentos certos não embarcam. A partir dos 16 anos o adolescente pode embarcar sozinho, portando apenas a identidade. Quem tem menos de 16 precisa estar acompanhado ou ter autorização. O menor pode estar acompanhado dos pais, irmãos maiores de 18 anos, avós ou tios diretos, irmãos do pai ou da mãe. Quem tem menos de 16 e mais de 12 anos precisa portar documento de identidade com foto recente. Quem tem menos de 12 anos precisa portar certidão de nascimento original ou autenticada para viajar sozinho ou com acompanhantes de outros graus de parentesco ou sem parentesco. É preciso levar uma autorização dos pais ou de quem tem a guarda. Se a viagem for com os tios, a certidão é necessária para todas as idades, já que é ela que comprova o vínculo familiar. As regras valem não só para ônibus, mas para qualquer deslocamento a ser feito.